Vivo sonhando, sonhando Mil horas sem fim Tempo em que vou perguntando Se gostas de mim Tempo de falar em estrelas Falar do céu, do mar assim Falar do bem que se tem Mas você não vem Não vem Do céu não vindo A vida tem fim Gente que passa se rindo Zumbando de mim E eu a falar em estrelas Mar, amor, luar Pobre de mim Que só sei te amar Vanda, a gente acabou de fazer o Vivo sonhando do Tom E o Tom tem uma ligação muito forte contigo Com a tua carreira, contigo Que na verdade o Tom é assim Quando eu fui gravar meu primeiro disco Que o Menescal produziu Primeiro eu quis apresentar o Menescal meus amigos Que daí eu fiz uma reunião lá em casa Foi o Marcos, foi o Francis, o Nelsinho Mota Aí ele ouviu tudo aquilo Não sei o que Aí eu pensei Agora eu vou te apresentar os meus amigos Falei, meu Deus Aí o negócio era sério Aí me levou na casa do Tom A gente chegou lá juntos E o Tom recebeu E aí sentou no piano pra tocar Ninguém mostrava música igual ao Tom Era a coisa mais linda, mais charmosa Aquele cabelo Falei, caraca Nunca tinha visto um homem tão bonito na minha vida E tocando aquela música Falei, meu Deus Aí ele tocou duas músicas pra mim Ele tocou Só tinha de ser com você e Inútil Paisagem Pra eu gravar, né As duas eram inéditas E ele me deu Inútil Paisagem Forçou inclusive uma barra Só duas pérolas É, imagina Só isso E você vê como ele era um cara generoso Eu tinha 18 anos Eu não tava nem cantando ainda Começando Ele me entregar uma música como essa Como Inútil Paisagem Essa é confiança Ele era esse cara Assim, generoso Muito generoso E aí a gente estabeleceu Uma amizade E durante muito tempo A gente O Marcos Vale Morava aqui no Leblon O Tom morava numa casa no Leblon Numa esquina E o Marcos morava numa casa também Então a gente ia pra casa do Marcos Tocar violão Minha geração, né O pai dele era muito também Adorava todo mundo em casa e tal E o Tom A gente ficava sempre olhando pra casa do Tom Quando ele piscava três vezes a luz Era um sinal pra gente atravessar a rua E pra casa dele Ou seja, as crianças foram dormir Não tinha mais problema E aí começava toda uma história dele Mostrar as músicas dele Que ele ouvia as músicas da gente Aí já era uma noite Noites e noites e noites Aprendendo com ele Ele tinha uma forma de ensinar Generosa Que ele não corrigia você Aí ele mostrava Como é que é mesmo esse acorde Aí fazia o acorde certo Aí você falou Não, peraí Não era bem esse acorde Que eu tinha tocado Ah, não era Mas esse acorde é lindo Aí você fala Ah, tá Como é que é Aí todo mundo ia aprendendo assim Dessa forma linda de ensinar Ele não dizia Tá errado o que você fez O Tom sempre foi assim Profundamente generoso Muito legal Essa frase que ele falou Que perguntaram pra ele Qual é a saída pro músico brasileiro Que ele falou que é o Galeão Dizem que não é verdade Que não é dele Mas eu acho legal Quando eu penso Que ele disse isso Que o Galeão Hoje chama-se Tom Jobim Porque então a saída Pro músico brasileiro É o Tom Jobim Então vamos sair com ele Melhor do que sair do Brasil Mas não tem que mergulhar ali Tem que descobrir Aquele universo É, tem um mundo inteiro ali É, tem Pobre de mim Que só sei te amar Pobre de mim Que só sei te amar